E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no Futebol 2023, atualização aqui de domingo, eu tô conferindo aqui na segunda-feira bem cedo pra já deixar online aí pra vocês. Vamos conferir a questão das novidades. Aí eu também tenho que falar com vocês a questão dos objetivos. O pessoal tinha falado comigo do segundo Legend, Épico e tal, só que tinham me passado algumas informações erradas. Por quê? Porque quem já completou os objetivos ainda não teve o número necessário de objetivos pra pegar o segundo Legend. Por quê? Porque a Konami vai mandar os objetivos pra concluir durante as semanas. Quinta-feira agora ela manda mais uma parte de objetivos. E se não me engano, na outra quinta-feira ela manda os objetivos finais pra gente completar aquela questão do E-Football Festival e ganhar o segundo Legend, Épico, gratuito. Pelo que o pessoal tinha me passado, ficou parecendo que já tava ok. Tipo assim, só fazer os objetivos e pronto. Mas não, ainda tem mais objetivos pra ser mandado. Ou seja, quem já fez todos, tá aí tipo com mais da metade dos objetivos feitos. Porém, tem que esperar chegar novos objetivos, né, pra completar e pegar esse segundo Legend de Épico. Aí só pra essa errata, né, porque o pessoal tinha me passado informações que tinha gente que já tinha pegado o segundo Legend de Épico e tal. Aí foi no final de semana, eu acabei fazendo o vídeo. Mas ainda tá faltando objetivos, a Konami vai mandar de acordo aí com o tempo. Aqui galera, bons de login. Pegamos aqui 10 mil GPS. E-Football Festival, hoje eu peguei aqui 50 moedas E-Football gratuitas. Galera, é o seguinte, quem é inscrito aqui no canal, tô ligado que já chega deixando o like. Quem não for inscrito ainda, puder fortalecer no like, se inscrever, me ajudar a compartilhar esse vídeo. Agradeço demais. Batemos aí os 50 mil inscritos. Surreal demais, mano. Muito obrigado, só tenho a agradecer. Muito obrigado aí vocês que deixam o like, você que comentam, você que compartilha. Muito obrigado mesmo, mano. Meu brother Sérgio, meu brother Cleito. Essa vitória é de todo mundo. Muito obrigado mesmo. Felipão, Rafa, Sandro, André, o pessoal sempre ajudando. Tá aí o Carlos, o Ivan. Não dá pra lembrar, né, do nome de todo mundo. O Pitbull, que é moderador aí do... Tem tempo que eu não faço live, né? Mas o Pitbull é moderador aí das lives, ajuda pra manter a ordem, né, nos comentários e tal. O pessoal sempre ajudando. Tem o Bruno, que sempre tá comentando aqui nos vídeos do canal também. Mas enfim, vamos prosseguir aqui com atualização. Lembrando que a gente tem um grupo pros membros apoiadores do canal. Quem quiser participar, só virar membro aí do YouTube e mandar o WhatsApp nos comentários. Tem um botão aí, seja membro. De vez em quando ele aparece como aderir. Aí é só você assinar no canal e mandar seu número de WhatsApp nos comentários. Pelos comentários a gente sabe quem é membro e quem não é. E a gente tem um grupo no WhatsApp também, gratuito. Quem quiser participar, só pedir o link atualizado aí nos comentários. Que a gente manda assim que possível. Aqui galera, eventos futuros. Aqui seleções nacionais, depois Liga Italiana. Pode ser que tenha legendas aí da Liga Italiana. Não sei como é que tá a questão da Konami com a Adriana Imperador. Se já resolveu a questão das imagens e tal. Depois tem J-League, Liga Espanhola, seleções. Premier League, J-League e seleções. A J-League, né, que é a Liga Japonesa, tá vindo demais. É, a Konami é de lá, né. Dá pra entender um pouquinho. Mas tá... J-League e Liga Mexicana tá demais. Passar aqui nos objetivos só pra vocês entenderem o que eu tava falando lá no início do vídeo. Quem acompanha o canal já vai saber. Aqui ó galera, eFootball Festival. Aqui ó, pra pegar o Legend de Épico tem que concluir 20 objetivos. E a Konami ainda não mandou esses 20. Isso que eu tava falando pra vocês. No último vídeo, como eu tinha pegado as informações com o pessoal. Ficou parecendo que já dava pra concluir. Mas não. A gente vai ter que esperar. Vamos fazendo todos, né. Mas aí a gente vai ter que esperar a Konami mandar mais objetivos. Pra concluir esses 20 aqui. Pra aí sim, a gente poder pegar mais um giro gratuito. Naquela caixa Legend que tem o Drug Bar. Legend de Épico, entre outros. Aqui pra pegar as moedas também. Pra pegar as moedas tem que esperar um pouquinho. Pra completar a questão do... Da quantidade, né, de objetivos. A Konami vai mandar mais aí no decorrer do tempo. Deixa eu dar uma conferida na loja de futebol aqui. Aqui o Uniforms hoje tá parecendo o Vier Halle. Com esse abadá da mecareta da Konami. Aqui nos jogadores tá do mesmo jeito. As últimas adições foram o Rob Kane e o Pires. Logo, logo eu vou trazer um vídeo pegando esse Rob Kane aqui. Vamos dar uma olhada aqui na Authentic Team. Só pra mim ficar com raiva. Aqui galera. Esses eventos aqui tá com fundo preto. É porque a Konami não renovou o evento aqui na Authentic Team. Direto eu tô conferindo aqui na semana e não tá tendo nada. Então vamos ver se ficou dois, dois meses e meio. Quase três meses aqui sem evento. Aí a Konami mandou um. Aí daqui a pouco ficou mais dois, dois meses e meio sem nada. Eu sinceramente não entendo, mano. Não entendo porque a Konami vacila nessa questão aqui da Authentic Team. Ainda mais agora com vários itens, né. Que ela pode colocar aqui de recompensa pra gente. Vamos dar uma olhada aqui no Dream Team. Aqui os eventos. Aqui tá tendo o showdown semanal. Ele terminou, né. Teve no final de semana. Eu acabei não comentando muito sobre esse evento aqui. Mas a Konami fez um evento aí no final de semana. Eu achei bem interessante. A gente tá precisando desse tipo de evento. Só que como eu tava meio off. Aí eu acabei não comentando tanto assim. Mas teve gente que jogou o Wicked Showdown e comentou comigo que... A questão da internet e tal, das partidas, tava até legal. O pareamento tava bacana. Aqui é o evento das seleções contra a máquina. Valendo ali programa de habilidade. Aqui dá pra pegar 60 mil GPs. E um programa de treino de habilidade. Aqui o evento starter eu já concluí. O evento aqui da Champions League eu já concluí. Esse evento de seleções aqui contra usuários é novo. Valendo aqui 50 moedas em futebol. Aqui dá pra pegar um treino de habilidade. Depois mais dois. Completando aí três treinos de habilidade. E depois 50 moedas em futebol gratuitas. Recomendo demais vocês pegarem essas moedas gratuitas toda semana. Isso aí faz diferença pra caramba. Aqui o evento Gol de Ouro eu já concluí. Aqui o evento Legend eu vou ter que fazer. Se não me engano tem um giro gratuito aqui também. Olha, giro gratuito lá no POTW parte 2. O Encore de Stars. É bom que quando eu fizer. Aí eu já trago um vídeo fazendo o Pack Open lá também. E dá pra pegar aqui dois, três de habilidade. Eu vou ver se eu já faço hoje ou amanhã. Que aí eu trago o vídeo pra vocês. E aqui o desafio Unlimited contra os usuários. Eu acho que tem que ganhar três partidas, né? Pra concluir, pra pegar as moedas. Se não me engano eu ganhei duas. Aí eu tenho que jogar a terceira pra pegar as moedas. Alguma coisa nesse sentido. Por isso que tava aquele botão lá Continuar. Ao invés de entrar, né? Porque eu já comecei o evento. Acho que na sexta-feira eu joguei algumas partidas. Sábado e domingo eu tava mais parado. Aqui o time que a máquina montou. Pra fazer aquele desafio lá. O último desafio contra a máquina. Aqui deixa eu conferir minha caixa de entrada. Aqui galera tem uma notícia. Sobre medidas pra redução na carga do servidor. E tem quatro itens aqui. 50 mil GPs e 50 moedas ZF. Deixa eu já recolher aqui. Eu tava com tipo 190 moedas ZF. Aí já deu uma aumentadinha bacana. Agora como a gente virou o mês. Eu tenho que ficar esperto na questão dos contratos selecionados. Eu tenho contrato já vencendo já. Aqui a questão dos pacotes. Já tem tempo que a economia não manda. Logo logo o EFootball24 tá aí. Provavelmente vai ter pacote especial aqui. E aqui jogadores especiais para pessoas especiais. Vamos conferir aqui o fanchoice né. Da liga italiana. Aqui como eu tava falando pra vocês. Dia 5 do 7. Eu tenho dois contratos cinco estrelas. Vencendo. Dois de quatro estrelas e um de três estrelas. Aí eu vou anotar isso. Pra já fazer um vídeo gastando esses contratos. Antes que dê dia 5 né. E eles acabem sumindo. Aqui a caixa do Haaland. A caixa para o TW parte 1 e parte 2. Aqui é da liga inglesa e tal. Esses aqui pra frente. Estão do mesmo jeito. Aqui galera. Vocês podem ver ó. Dois dias e dezessete horas. Pra essas caixas sumirem. Qualquer coisa eu já vou até pegar um jogador aqui. Aqui ó. Pegar o Kimen Jai por exemplo. O Menjai Kim. Cartinha bem interessante dele. Depois eu vou trazer vídeo evoluindo. Deixa eu ver se tem mais algum interessante aqui de cinco estrelas. Aqui o Bryce Mendes. Essa cartinha do Molina aqui é interessante. Já vou pegar aqui. Não que ele seja bom demais e tal. Mas é porque meus contratos vão vencer dia 5. E essas caixas vão sumir junto. Tipo assim. Não dá tempo. De eu esperar a próxima caixa chegar. Pra pegar. Pra ver né. Os novos jogadores. Deixa eu ver aqui da J League. Eu tenho que gastar dois de quatro estrelas também. Aqui ó. Vou pegar aqui o MUTO. MUTO. Deixa eu ver um outro de quatro estrelas aqui também. Vai ser esse aqui. Esse Ian Matheus. Brasileiro né. Ponta direita lá da Liga Japonesa. E aqui eu tenho mais um contrato. Três estrelas pra vencer. Eu vou aproveitar pra pegar da Liga Mexicana aqui se tiver. Aqui ó. Vou pegar zagueiro. Vou pegar zagueiro aqui da Liga Mexicana. Mas só pros contratos não... Não sumirem mesmo. Porque isso não é desperdício né. Deixar os contratos sumirem. É melhor já pegar. Alguma cartinha. Aqui galera. O fan choice aqui da Liga Italiana. Vocês viram ali o... Deixa eu voltar aqui. Ali ó. Lautaro Martínez com overall base 96. Provavelmente pega 99. O Vitor Sinren com overall base 95. Provavelmente pega 98. E ali o Murilo. Com o zagueirão. Com overall base 91. Provavelmente pega 94. Aqui ó. O Vitor Sinren. Cartinha bem interessante. Gameplay dele já com máscara. Aqui o Lautaro Martínez. Ali com 78 de finalização. Dá pra evoluir bastante. Vai ter nível 29. Quem colocar 12 pontos nele aí de finalização. Vai ficar com finalização 90. Gameplay dele é bem interessante. Aqui as habilidades dele de jogador. Aqui a cartinha do Berardi. Aqui o Lukman. O Luiz Alberto. Cartinha bem interessante. Principalmente pra jogar de meia atacante. Gosto demais da gameplay dele. O passe rasteiro dele. O passe alto é muito bom. Aqui o Gabriel. Brasileiro. Gabriel Streffesa. Aqui o Candreva. Eu lembro do Candreva com overall bem alto. Mas essa cartinha dele evolui demais. Vai ter nível 38. Achei até estranho. Porque ele tem 35 anos. Uma cartinha de 35 anos evoluída esse tanto. Não é muito normal não. Aqui o Rodrigues. O Marinho. Esse Rodrigues galera. Se não me engano. Acho que ele mesmo. Ele jogava na Bundesliga. Na época do MyClub. O primeiro MyClub. Se não me engano. PES 2015. Aí eu tinha ele. De lateral esquerdo. No meu time do MyClub. O primeiro time que eu tive. No MyClub. Se não me engano. No PES 2015. Eu tinha esse Rodrigues. De lateral esquerdo. Ele era bola preta. Isso pra vocês verem. PES 2015. Tem tipo 8 anos atrás. E o Rodrigues tá aí. De quantos anos que ele tá? Ele tá com 30 anos. Ele é jovem. Entre aspas. Aí na época ele tinha uns 22. Ele era bola preta. Bola preta era tipo 85 de overall pra cima. Aqui o Marinho. O Murilo. Evolui pra caramba. O zagueirão. Aqui o Chiriches. O Bastone. Aqui o Miguel Veloso. Português. Aqui o Arnautovic. 1,89m. 95kg. Arnautovic faz gol pra caramba. Matador. Aqui o Sense. O De Lofel. Centravante aí. Já com 82 de aceleração. 79 de velocidade. Cartinha interessante do De Lofel. Aqui o Arambat. Marroquino Arambat. Gameplay interessante também. Aqui o Ángel de Maria. Campeão aí da Copa do Mundo com a Argentina. Vai trívol 29. Cartinha interessante também. Só que igual eu falo com a galera. O De Maria é muito inteligente. Joga demais. Na vida real. Ele joga. Tipo assim. Ele é excelente. Aí no PES. A gameplay do videogame. Às vezes não consegue reproduzir. A inteligência do De Maria. Aí a cartinha dele é boa e tal. Mas na vida real ele joga muito mais. Tipo o Tony Cross também. A cartinha do Tony Cross. Eu não sou muito fã não. Mas na vida real o cara joga demais. Aqui o Abram. Cartinha interessante aí do Abram também. E aqui o Theo Hernandes. Vai trívol 27. Já tá com 86 de velocidade e 81 de aceleração. Cartinha interessante aí do Theo. Vice-campeão mundial. Chegou na final da Copa do Mundo aí com a França. E acabou perdendo pra Argentina. Galera. Cartinha interessante aí da Liga Italiana. Quem for rodar. Desejo sorte aí pra vocês. Pra vocês tirarem tipo o Lautaro. O Theo Hernandes. O Luiz Alberto. São as melhores cartinhas. O Vitor Serrano tem gameplay boa também. O Ebro. Mas no meu caso aqui. Como eu já tô com o time formado. Eu vou esperar um pouquinho. Porque essas atualizações da Konami. Que são de temporada europeia. De férias. Aí a Konami tá meio de férias também. Mandando essas cartinhas especiais e tal. Mas a Konami tá preocupada mesmo. É com o lançamento do EFootball 2024. Galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. 50 mil inscritos. Meta batida. Graças a vocês mano. Abração. Até a próxima. Quem puder faltar isso aí com um like. Se inscrever no canal. Me ajudar a compartilhar. Agradeço demais. Falou.